Conseguiu se acalmar um pouco? Nem tanto. Não leve isso tão a sério. Vai ver que vão parar de incomodar você. São os pensamentos que me incomodam, Miguel. Desfaça-se deles. Como vão me desfazer se me atormentam de dia e de noite? Por favor, Simone. Se você se deixar vencer pelos nervos, vai se sentir doente sempre. É verdade que são apenas meus nervos? Você não seria capaz de me enganar, não é? Nunca faria isso. Então promete dizer a verdade se eu perguntar a você. Prometo? O que você quer saber? Em algum momento, eles decidiram fugir juntos. A Maricruz e o Otávio? Ninguém vai me deter, Miguel. Eu não posso viver sem a Maricruz. Por favor, Miguel. Me diga a verdade. Eu estou pedindo. Está bem, Simone. Mas antes, eu também queria pedir uma coisa. O que você quiser. Jura que se eu contar a verdade, você não vai comentar com o meu irmão? Vai guardar isso somente com você? Eu juro, Miguel. Pelo seu filho, Simone. Jura pelo seu filho que o Otávio nunca vai saber que eu contei o que você vai ouvir? Pelo meu filho, eu juro. Está bem. Sim. É verdade o que está suspeitando, Simone. É. No dia em que você teve as convulsões, e ficou muito mal, o Otávio estava preparando tudo para fugir com a Maricruz. E... É verdade que eu estou tão grave? É verdade que eu estou condenada à morte? É... Sobre isso, eu também peço que diga a verdade, Miguel. Se você me respeita e me estima, se tem gratidão por algum motivo, diz logo, por favor. Diz absolutamente tudo. É... Você me deixa numa situação complicada, Simone. Fala. Fala, Miguel. Não. Não, eu não posso dizer mais. Eu já me arrisquei bastante contando que meu irmão e... aquela mulher iam fugir no dia em que você estava tão doente. Me conta tudo, Miguel. Me diz se é verdade que estou à beira da morte. Diz logo! Por favor, fala a verdade. É que os médicos podem se enganar. Afinal de contas, eles são humanos, não? Com isso, você não responde a minha pergunta. Quero que me responda com total clareza. Ah, que eu não posso, Simone. Eu não posso. Eu imploro, Miguel. E... Depois, você não vai conseguir se controlar e o Otávio vai saber que eu contei. Sou corajosa. Você sabe. Além do mais, se estiver avisada, vou tomar minhas precauções e fazer planos para quando eu não estiver mais aqui. É... Tudo bem. Tudo bem. E que Deus me perdoe se eu prejudicar você com isso. porque não é esse o meu propósito. Além do mais, é você que está pedindo e, por lealdade, por gratidão, eu vou fazer o que você quer. Simone, você está à beira da morte. Você tem um tumor no cérebro impossível de se operar. A morte virá até você lentamente, mas sem piedade.